Olá, que Deus abençoe você e a sua família. Hoje eu tenho um recado de Deus muito sério. Sete atitudes que amarram o diabo. Talvez você está achando que essa mensagem triunfalista, como eu posso amarrar o diabo? Ninguém consegue amarrar o diabo. Você pode amarrar os intentos de Satanás quando ele vier contra a sua vida e você vai prevalecer, porque o Senhor te deu autoridade espiritual para realizar as obras de Jesus e fazer coisas maiores. Mas eu quero te dar aqui sete atitudes muito importantes que a partir de hoje você vai tomar posse dessas atitudes e você vai experimentar uma vida de poder, de autoridade contra os intentos de Satanás, porque ele está ao de redor, bramando como leão, procurando uma oportunidade para nos destruir. Mas nós devemos fazer nossa parte, vigiar e orar para que a gente não caia em armadilha do diabo. Mas eu quero compartilhar sete atitudes importantes. A primeira atitude muito importante para você amarrar as obras do diabo contra a sua vida, contra a sua família, é você andar numa vida de obediência. A Bíblia fala em João, capítulo 15, verso 7, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo o que quiseres e você será feito. Então, o grande segredo para você amarrar as obras do diabo é você estar em Deus, é estar conectado com Deus, em sintonia com Deus. E você viver os princípios da palavra de Deus, porque você vai desfrutar a autoridade de Deus. Quando você orar as palavras de Deus, quando você profetizar as promessas de Deus, Deus entra em ação. Mas o segredo é andar em obediência, porque a obediência nos dá autoridade contra as trevas. Segunda atitude muito importante é consagração. A Bíblia fala em 2 Coríntios 7, 1 Ora, amados, temos tais promessas, purificamos-nos de toda imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor de Deus. O apóstolo Paulo deixa bem claro, Ora, amado, tendo essas promessas de Deus nas nossas vidas, a grande responsabilidade da nossa parte é se consagrar, é não compactuar com esse mundo pecaminoso, mas sim é você estar na frequência de Deus, em sintonia com Deus, em comunhão com Deus. A Bíblia fala, Mateus 18, 18, o que você ligar aqui na terra vai ser ligado nos céus. O que você proibir na terra é proibido nos céus. Então uma vida de consagração é separar do mundo. é você estar neste mundo, mas você ser o instrumento de mudança neste mundo. Você viver o evangelho da contracultura, viver na contramão dessa sociedade pecaminosa, dessas filosofias que vai contra os princípios da palavra de Deus. E a Bíblia fala, sem santificação ninguém verá Deus. Outra atitude muito importante que você deve tomar posse, incorporar as promessas de Deus, a palavra de Deus. A Bíblia fala em Josué 1,8, não te mandei eu ser forte, ser corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Quando você vive a palavra, pratica a palavra, você desfruta de autoridade espiritual para amarrar as obras do diabo. Quando o inimigo vier por um caminho, por sete caminhos, ele vai fugir de você. E praga nenhuma chegará à tua tenda, porque você está debaixo da palavra, você está debaixo das promessas de Deus. E você está escudado nas promessas de Deus. E Deus te protegerá, te guardará. E quando você orar, repreendendo as forças malignas, a Bíblia fala que serão amarrados os intentos do inimigo. Porque a Bíblia fala, amados, João capítulo 14, verso 12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores. Então você vai andar em fé em fé, você será proativo, você vai colocar o inimigo debaixo dos teus pés, a Bíblia fala aí, eis que vos dei autoridade pra pisar em serpentes e escorpiões sobre todo o poder das trevas. E nada absolutamente terá poder contra a sua vida. Então, tome posse da autoridade de Jesus. E você vai tomar posse se você viver a palavra, praticar a palavra. e assim você vai viver uma vida de autoridade espiritual. Quarto, atitude importante, a quarta atitude é importante, oração amarra as obras das trevas. Lucas 18, verso 1, orai sempre, orai sem esmorecer. A Bíblia fala em Mateus capítulo 17, verso 21, a castas de demônio, legiões de demônio, são derrotados com jejum e oração. Então, entenda que a oração tem que fazer parte da sua vida, assim como comer, beber e se vestir. Você tem que orar sempre e não orar somente quando está com vontade. Você tem que orar sempre, mesmo quando não tiver vontade, porque é uma questão de sobrevivência. E saiba que orar é a ordem de Deus. Orai sempre e orai sem esmorecer. É a melhor forma de você amarrar as obras do diabo. Quando você acorda de manhã, você ora, você vai antecipar as ações do diabo. Quando você acorda de manhã, você já está profetizando que o seu dia será uma bênção, porque aquilo que você ligar aqui na terra é ligado nos céus. O que você proibir na terra é proibido nos céus. Então, a oração amarra as obras das trevas. E a quinta atitude muito importante é o perdão. O perdão amarra o diabo. Como assim? A Bíblia fala em Mateus 5, 44, Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E a Bíblia deixa bem claro que nós devemos abençoar essas pessoas que nos perseguem, que nos caluniam, nos criticam, falam mal contra nós. Entenda essa verdade que é a nossa luta é contra o diabo. Efésios 6, 12, a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, e sim contra principados e potestade, contra as forças malignas das trevas, que conspira contra nossas vidas. Por isso, o diabo, ele vai usar pessoas para vir contra a gente. Por isso, amados, nós temos que ter essa visão de Deus. nós não temos que lutar contra pessoas, mas contra os demônios que estão manipulando as pessoas. E a Bíblia fala, Eu, porém, vos digo, orai pelos que vos perseguem. Orai por aqueles que te maldizem, que falam mal contra você. Libera perdão, porque só assim você vai andar livre, a tua alma estará livre de qualquer prisão emocional, espiritual. Então, a Bíblia fala, Efésios 4, 27, Não deis lugar ao diabo, não deis paz para o diabo. E assim, uma vida de um coração reto, um coração pronto para perdoar, você tem autoridade para amarrar os demônios. E uma pessoa que guarda mágoa, ressentimento, essa pessoa já está sendo amarrada por demônios. Por quê? Essa pessoa está refém da mágoa, e a mágoa vai produzir grandes estragos na tua alma e vai atrapalhar também a tua vida e vai trazer enfermidades para o teu corpo físico. Então, não dê lugar ao diabo. Libere perdão. Não importa o que essa pessoa fez, mas libere perdão. E eu quero deixar aqui também a sexta atitude importante que você tem que tomar posse. Louvor e adoração amarra os demônios. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, Em tudo dai graças, porque essa vontade de Deus em Cristo Jesus. Em outras palavras, Louve o Senhor, adore o Senhor em todo o tempo, até quando as situações são adversas. Louve a Deus, adore a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no trono, e Deus cuida de você, Deus trabalha o teu favor. Então, louve ao Senhor. A Bíblia fala em Atos, capítulo 16, verso 25, Paulo e Silas estavam presos. Eles foram chicoteados, foram oprimidos, mas eles na prisão, mesmo ensanguentados, humilhados, eles louvavam a Deus na prisão, louvando a Deus, agradecendo a Deus pelo privilégio de sofrer por amor a Cristo. Então, eles tinham essa visão, estou servindo a Deus, mesmo diante dessa retaliação, nada vai tirar o louvor dos meus lábios, porque o Senhor está conosco, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, o Senhor me guarda, o Senhor me protege. Eu te desafio, coloque esses sétimos, esse sexto atitude de louvor e adoração. e a sétima aqui, que eu quero compartilhar com vocês aqui, a sétima atitude, gente, é o jejum. Jejum não é para você obter bênção, carro novo, ou para ter uma esposa, um esposo, ou você ter uma viagem do teu sonho, vou fazer um jejum para alcançar uma graça. O jejum é para mortificar o teu corpo, o jejum é para mortificar a tua carne, o jejum leva a consagração, o jejum nos dá mais poder contra demônios, para amarrar as forças malignas. A Bíblia fala, Mateus 17, verso 21, a castas de demônios, legiões de demônios, são vencidos com oração e jejum. Então o jejum, ele é para mortificar a tua carne, o jejum é separação, é consagração. Então o jejum é muito importante para nossas vidas. E eu desafio vocês, coloquem em prática essas sete atitudes e vocês vão amarrar os demônios, vocês vão amarrar os intentos de Satanás. Quando ele vier, vocês estarão prontos para agir, eles estarão proativos, eles estarão atentos, como diz a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, ele nos exorta, sede sóbrios, vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa devorar. Mas o Senhor também nos exorta, vigiai e orai, vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então coloquem em prática essas sete atitudes e vocês vão amarrar as obras das trevas e as obras das trevas não prevalecerão contra a vida de vocês, contra a sua família, porque vocês estão colocando em prática essas sete atitudes. Primeira atitude, obediência. Segunda, consagração. Terceira, palavra de Deus. Quarta, oração. Quinto, perdão. sexto, oração e adoração. E a sétima é jejum. Então, coloquem em prática e vocês vão contar as vitórias de Deus. Vocês vão contar testemunhos de milagres. Eu quero orar por você. Pai, eu quero orar por todos os meus seguidores do YouTube, Instagram. Ó Deus, eu quero abençoar os teus filhinhos, Pai, que eles tomem posse destas, destes ensinamentos, Pai, princípios, conceitos, Pai, que são dicas importantes, Pai, que tudo está fundamentado na tua palavra, que funcione, Pai. Quando nós colocamos em prática, nós amarramos as obras das trevas. E as trevas não prevalecerão contra nossas vidas, Pai, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós devemos fazer nossa parte, Pai, e o Senhor fará a dele, Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, desperta aqueles que estão dormindo espiritualmente, Pai, para que possam se apropriar das armas de Deus, Pai, e assim nós vamos vencer, Pai, as obras das trevas e vamos prevalecer e vamos ampliar nosso território, porque a tua palavra diz, Senhor, onde pisar planta dos vossos pés, esse lugar é vosso. E Josué 1, 5, ninguém poderá te resistir em toda a tua vida, como fui com Moisés, assim eu sou contigo, Pai, eu te peço que o Senhor visite cada família, Pai, que haja unidade, que haja perdão, que haja reconciliação, Pai, abra as portas de emprego para aqueles que estão desempregados, Pai, traga o socorro para aquele que está passando por um momento de desespero, de angústia, de depressão, de solidão, está pensando em desistir da vida, salva, resgata essas vidas, Pai, no nome de Jesus, Pai, eu oro, Pai, que as portas de emprego se abram, Pai, que o Senhor abençoe o negócio dos teus filhos, a empresa, prospera, Senhor, e eu te peço, Senhor, resgata os filhos, Pai, ó Deus, salva os filhos, converta o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, eu te peço, Senhor, que haja salvação dos lares, que haja avivamento espiritual nas nossas casas, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, reinar no nosso lar, Pai, que a presença de Deus seja notório nas nossas casas, Pai, no nome de Jesus, amém. Meus queridos, se Deus falou ao seu coração, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, compartilhe no teu Instagram, compartilhe no teu WhatsApp, e eu também peço pra vocês, se vocês não me seguem, eu ficarei tão honrado ter você como meu seguidor, minha seguidora, me ajude a espalhar o Evangelho, espalhar essas boas sementes que é a palavra de Deus. Eu peço pra você, coloque seus pedidos nesse chat que estarei orando por você e pela sua família. Shalom Adonai, a paz do Senhor, que Deus abençoe vocês. Um bom final de semana pra todos.